Tua! Tua! Dá tchau, vovô! Tchau, vovô! Sofia, você grava certo, hein? Depois eu quero o vídeo, ele grava uma capuchadinha aí. Alá, 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 alá! Tchau, vovô! Tchau, vovô! Cuiabá, Mato Grosso, para o Brasil! Ai, meu Deus! Ae! Até lá no topo! Daqui, Sofia, acho que é melhor! É! Mas, papai, Sofia, vem cá, vovô! Assim, ó! Aqui? Sou, daqui é melhor! Vai olhando o que você está fazendo! Ah, mamãe não! Amor, você... Ah, socorro, mamãe! Olha lá, vai cair, vai cair, vai cair! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.